Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Pega o seu livrinho aí de matemática, tá? Na página 124. Hoje vamos estudar a página 124 até a 129, falando sobre as figuras planas e espaciais, tá certo? Figuras planas, figuras espaciais, da 124 a 129. Aqui vai ajudar vocês a entender como são essas figuras. Olha só, quando eu falo figuras, eu estou falando das figuras geométricas, tá? Que a gente estudou já, começou a estudar já na aula passada. Então, olha só, quando eu falo em figuras planas, eu estou falando essas assim, ó. E são desenhadas, tá? Elas são retas, olha só, esse é um círculo. Então, o nome dessa figura plana é círculo. Temos o triângulo, tá? Triângulo é o nome dessa figura plana. O quadrado, quadrado, figura plana, tá? Porque não tem forma atrás. E o retângulo, tá? O retângulo como figura plana. Só que essas mesmas figuras com lados, elas são chamadas de figuras espaciais. Olha só, aqui eu tenho um retângulo. E o retângulo dessa forma, elas são chamadas de espaciais. Retângulo, figura plana. E esse daqui é chamado de paralepípedo, porque é uma figura espacial. Tem o mesmo formato, mas tem lados, né, gente? Então, é uma figura espacial. Então, é chamado de paralepípedo, mas corresponde ao retângulo da figura plana, tá? Paralepípedo, espacial. E retângulo, plana. Vamos ver aqui o próximo. O próximo eu tenho aqui o triângulo como figura plana. E tenho a pirâmide, olha só, aqui tem a pirâmide como figura espacial, tá certo? A minha pirâmide é chamada de figura espacial. E o triângulo, como não tem lados, né, é chamado de triângulo. E aqui a pirâmide, tá ok? Se vocês acompanharem aí no livro de vocês, tá? Na página 124, tá explicando todas essas formas. Tem o nome de todas elas. Então, vamos agora para o círculo. Olha só. O círculo é uma figura plana, tá? Figura plana. Mas, a esfera, olha só, a esfera é uma figura espacial. Então, quando ela é assim, ela é chamada de figura espacial. Então, já tem outro nome, não vai ser mais círculo, vai ser esfera, tá certo? Vamos conhecer e relembrar. A esfera corresponde ao círculo. Esfera como figura espacial, certo? E vamos ver agora, olha só. O cubo. O cubo é o quadrado, né? O quadrado é a figura plana. E o cubo, porque tem lados, o cubo é a figura espacial, tá certo? O cubo é a figura espacial, é o cubo, porque tem lados, olha gente. Então, é o cubo, entenderam agora? Então, essas aqui são as figuras espaciais. E essas que são as imagens, elas são as figuras planas, tá certo? Deu para entender, não é? Mas, olha só, aí na página 125, está dando um exemplo com lupa na mão, que é uma criança que pegou um carimbo, um carimbo, tá? Ele fez como massinha de modelar do cubo. Então, ele carimbou várias partes. E está pedindo aí na letra A, o que as marcas têm de semelhança. E olha aí, nessas marcas aí, olha só. A gente vai fazer, está pedindo para a gente fazer, mas a gente já vai fazer pelo que a criança fez. Então, nessas imagens, o que as marcas têm de semelhança, gente? Olha só, elas são bem semelhantes, não é? Perceba que as faces, elas são utilizadas para o carimbo, elas são semelhantes. Então, na letra A, na letra A, você vai colocar que as imagens são semelhantes. Não ficou aqui, olha, quando ele carimbou? As imagens ficaram semelhantes, que são bem parecidas. Na letra B, e de diferença? O que a gente consegue ver de diferença, hein, gente? Ficou diferente? Ficou sim, gente. Olha, tem algumas carimbadas que são diferentes. O formato, então coloca o formato, o formato em algumas, olha só, o formato em algumas ficou diferente, ok? Então, a gente acabou de responder a letra A, as imagens ficaram semelhantes. A letra B, o formato em algumas ficou diferente, porque quando ele carimbou, da maneira que ele carimbou, ficou um pouco diferente, não é? E vamos continuar, isso foi na página 125, e vamos continuar aí na página 126. Ah, na 126, mão na massa, muito fácil. Vocês vão, né, vão ligar no primeiro, vocês vão ligar cada imagem, não é? Olha só, Bianca fez carimbos de vários modelos, sem uma mesma folha. Então, ajuda elas a identificar as marcas carimbadas aos sólidos geométricos. Então, é só a gente ligar, não é? É só a gente fazer essa ligação, que é bem fácil, tá certo? Olha a forminha do desenho e liga para o carimbo. No segundo, você vai completar os sólidos feitos com os modelos que você montou, são figuras o quê, gente? Olha só, e aí, gente, são figuras o quê? Espaciais ou planas? No segundo, gente, os sólidos feitos com os modelos que você montou, são figuras espaciais, porque são desse formato, assim, ó. Gente, são desse formato, como um cubo. Então, no segundo, você já vai colocar espaciais, tá certo? Coloca aí espaciais no primeiro tracinho. E os carimbos? Os carimbos ficaram assim, não foi? Então, os carimbos são planas, tá? Porque os carimbos ficaram assim, então são planas. Então, no último tracinho, coloca planas. No terceiro, você vai usar a letra P para indicar figuras planas e E para indicar figuras espaciais. Bem fáceis, né? Se for nesses formatos, assim, como a tia mostrou, vai ser a letrinha E, porque é espacial, tá? E se for nesses formatos, assim, sem dar para ver os lados, serão figuras planas. Então, coloca a letrinha P, tá bom? Então, aqui já ajudou nessas atividades aí. E você vai continuar respondendo da página 126 até a 129, tá? Continua respondendo aí. A gente hoje viu da 124 até a 129, que já ajudou e vocês respondem. Mas vamos lá. Aqui eu tenho elementos dos sólidos geométricos. Eu tenho um sólido geométrico. Deixa eu pegar esse sólido geométrico aqui. E eu vou explicar os elementos deles para vocês. Olha só. Não tem as pontas? As pontinhas desse sólido geométrico? Isso mesmo. As pontinhas são chamadas de vertice. Isso mesmo. Cada pontinha do sólido geométrico é chamada de vertice, tá? Olha só. Cada pontinha desse sólido geométrico é chamada como vertice. Lembra? Não esquece. E os lados? Esses lados aqui, as linhas que são os lados, as linhas de lado, preste atenção, as linhas de lado são chamadas de aresta. Em qualquer sólido geométrico, essas linhas que ficam do lado, elas são chamadas de aresta. Tá ok? Entenderam? Vertices, as pontas. E arestas, as linhas que ficam os lados. Em um cubo, se a gente for contar, a gente vai ter que contar quantas vertices tem, vai ser quantas pontas. E quantas arestas tem, vai ser quantos lados, ok? Então, responde até aí, até a 129. Mas, no nosso estudo dirigido hoje, que vai continuar nesse assunto, você vai responder também, tá certo? E falando a mesma coisa que a Tia acabou de explicar aí, o lado e as vertices. Mostrando, quantas vertices tem, lembra vertices? Vertices são as pontas. Então, quantas vertices tem nessa imagem? Quantos lados? Lados são as arestas. Então, conta aí, tem várias imagens. Tem triângulo, tá? Em um triângulo, eu tenho quantas vertices, gente? Olha só, em um triângulo. Uma, duas, três. Então, eu tenho três vertices, né? E quantos lados? E aí, você vai completar, ó. Ó, triângulo. Um, dois, três. Então, eu tenho três lados também. E no retângulo? Quantas vertices? Uma, duas, três, quatro. Quatro pontas, que são as vertices. E quantos lados? Um, dois, três, quatro lados também. Então, aí, na página 30, certo? Na página 30 até a 33, tá? Você vai completar, responder essas questões, completar essas atividades aí, sobre os elementos de as figuras planas, que são essas, né? Essas são as figuras planas. A gente já fez os elementos das figuras espaciais. Das figuras espaciais, os elementos são as vertices e as arestas. E das figuras planas, das figuras planas são as vertices e o lado, tá certo? Então, responde também da página 130 até a 133. Tudo bem e fácil essa atividadezinha de hoje. E não esquece da nossa chincana virtual Pais e Filhos. E qual é a tarefinha de hoje? Hoje é a tarefinha de número 2. O que é que vocês vão fazer? Gravar um vídeo cantando a música com o papai. Escolhe uma música que você gosta. Canta com o papai, grava esse vídeo e posta lá nas redes sociais do colégio. Que legal! Eu quero todo mundo participando dessa gincana de pais e filhos. Então, tchau, tchau e até a próxima aula!